Os 12 melhores perfumes nacionais femininos para se usar agora no inverno. Se você busca fragrâncias quentes, fragrâncias intensas, porque a melhor época para se usar perfume chegou, que é o inverno. Então, se você busca fragrâncias quentes, intensas, marcantes, para arrasar nesse inverno, esse vídeo é para você. Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E como eu já disse no início do vídeo e vou repetir, hoje nesse vídeo eu vou te indicar 12, não 1, não 3, não 4, não 6, mas 12 fragrâncias femininas nacionais. Porém, alguns perfumes nacionais são duplos, são cópias de importados, mas todos eles são feitos, fabricados e vendem aqui no Brasil, tá? Então, são nacionais. Marcas de marcas nacionais para você usar, perfumes de marcas nacionais para você usar agora e arrasar no inverno. São fragrâncias quentes, fragrâncias intensas, fragrâncias marcantes, fragrâncias que é de chegar chegando. Então, se você não gosta de chegar chegando, se você não gosta de se exibir com o seu perfume, se você é tímida, então melhor não usar esses perfumes, porque para onde você passar, você vai deixar o seu rastro, tá? Então, vamos lá começar indicando aqui esses 12 perfumes para usar e arrasar agora no inverno. Bem, vou começar com Avon. Gente, para mim, esse foi um dos, eu vou dizer o melhor, o melhor lançamento dos últimos tempos da linha Far Away da Avon. Esse perfume é incrível e eu dou graças a Deus por ele não ter saído de linha, pelo menos ainda. Estou falando, gente, do Far Away Esplendoria, que é esse perfume aqui. Esse meu é da versão vintage, antiga, porque a Avon reformulou esse frasco, tá assim agora, que particularmente eu achei maravilhoso. Mas, enfim, essa fragrância aqui, minha gente, é poderosíssima. É super marcante, é super intensa, é super quente. Eu acho ele uma mistura do Olympia de Paco Rabanne. Meu Deus, que perfume maravilhoso. Mano, sério, se você ainda não conhece o Far Away Esplendoria, por favor, por favor, conheça, deixa do seu preconceito e conheça esse perfume. Compre no Blind, sei lá, se tem alguma amiga aí que tem ele, compre no Decante, mas conheça. Ele é como se fosse o Olympia de Paco Rabanne, só que melhor. Ele tem um fundo meio especiado, ele tem um toque de especiarias quentes, que dá todo um charme no perfume, dá todo um tchan, sabe? Eu, particularmente, amo o Far Away Esplendoria da Avon. É muito bom, minha gente, é muito bom. E ele só combina agora no inverno. Ele tem até um fundinho meio esfumaçado, assim, sabe? Maravilhoso. Conheçam, tá? Far Away Esplendoria da Avon. Ai, gente, esse perfume é muito bom. Meu Deus. Esse é muito bom. Ele combina muito com frio mesmo, porque ele é quente, assim, intenso, maravilhoso. Da Natura, eu vou indicar dois. Vou indicar esse aqui, o Una Infinito. Gente, meu dedo tá vermelho, porque eu passo o Limpitite com o dedo, aí fica manchado. Enfim, é... Una Infinito da Natura. Isso aqui também, pra mim, é um dos melhores perfumes já lançados da Natura. E, gente, isso aqui é um perfumaço. Um perfumão, ele, de fato, só combina com o inverno, só combina com o frio mesmo. Por quê? Ele é super intenso, é super forte, projeta muito, fixa muito também. E, assim, é um perfumão. Pra vocês terem uma noção, esse perfume aqui na minha pele dura 14 horas. 14 horas, minha gente. E parece que ele voltou de linha, parece que já tá disponível, lá no meu espaço digital. Então, se você quer comprar ele com desconto, eu vou deixar o link com o cupom de desconto aqui no primeiro comentário fixado. É só clicar no link e utilizar o cupom pra ter desconto, não só nele, mas em qualquer outro produto da Natura, tá? Gente, pra vocês terem uma noção, esse perfume aqui é uma mistura do Scandle, de Jean Paul Gaultier, com nada mais, nada menos, com o Hypnoric Poison Eau de Parfum. Pois é, gata. É a mistura desses dois perfumões poderosos. E é maravilhoso. Sempre que eu usava esse perfume, alguém me perguntava que perfume que era. Maravilhoso. Muito bom. Essencial Ode da Natura, feminino. Inclusive, é o perfume que eu estou usando nesse exato momento. Essas quatro borrifadas nunca mais vai sair do meu couro. Nunca mais vai sair dessa camisa, porque o perfume pra fixar, o perfume pra projetar. Então, assim, Essencial Ode só dá mesmo pra usar no inverno, porque por onde você passar, todos vão saber que você está chegando, tá? Porque ele é muito poderoso. Maravilhoso. E eu amo. Da Boticário, Duo Boticário, eu vou indicar, na verdade, qualquer lis. Tá? Eu tenho aqui o lis intenso. Ó, lis intenso. Porque de todos os lis, eu acho ele o mais pesado, mais cremoso, mais forte, sabe? Mas, assim, qualquer lis. Qualquer lis. O lis tradicional, o lis flora, o lis intenso, qual que é lis? Só dá pra usar no inverno. Então, assim, meu amor, você que ama o lis, que usa o lis, não use o lis no verão. Deixe pra usar o seu lis, deixe pra incomodar as pessoas no inverno, porque lis só dá pra usar no inverno. E o lis intenso, ele é quente. Como a proposta do vídeo é indicar fragrâncias quentes, né, pro inverno, pra aquecer, esse perfume aqui, ele aquece, tá? Ele dá um conforto no nosso corpo. Agora vamos para os dupes, que são inspirados em perfumes importados, porém são nacionais, tá? Da Tera Cosmetics, esse perfume aqui só dá pra usar no inverno, que é o Viena. Viena da Tera Cosmetics. Gente, o Viena é cópia igual, idêntica, ao Scandal de Jean Paul Gaultier. Gente, isso aqui, isso aqui, pequenininho, você não dá nada por ele. Pequenininho, simplesinho, sem frufru, sem frescurinha, sem nada. Mas isso aqui, meu amor, quatro borrifadas, dura 24 horas. E eu não tô exagerando, não. Não tô exagerando. Esse é um dos poucos perfumes que fixa 24 horas na minha pele. Viena da Tera Cosmetics. E com quatro, quatro borrifadas. Vocês sabem que eu não preciso exagerar, não preciso fazer bajular marca nenhuma, não. Mas assim, perfumaço, poderosíssimo. E o Viena é um dos poucos perfumes que eu não consigo usar assim no dia a dia. Porque ele fixa muito, projeta muito, é muito forte. Então, só dá pra usar no inverno. Viena da Tera Cosmetics. Muito bom. Da Tera também, vou indicar o Vivi, tá? Que ele é cópia do... Ai, é... Você Bonita. Alguma coisa assim, da Valentino. E gente, isso aqui também é poderosíssimo, tá? Olha a cor desse perfume. Olha a cor disso aqui. Isso aqui, ele tem... É como se fosse uma mistura do... Do Maui, com a lavanda do Libre, um toquinho ali do Lanterredi. É uma loucura esse perfume. É uma loucura. E ele projeta e fixa muito também. E ele tem esse aspecto que aquece a pele, tá? Não é que... Não que a sua pele vai ficar quente. Porque... Não sei se já aconteceu com vocês. De passar algum perfume e a pele ficar quente, queimando assim, como se fosse dar alergia. Isso já aconteceu com vocês comigo várias vezes. Mas enfim. Esse aqui, não... Ele dá essa sensação quente, mas não que a sua pele vai queimar. Mas ele... O cheiro dele é um cheiro meio quente assim, sabe? Muito bom. Perfeito. Esse aqui também é perfeito pro inverno. Só dá pra usar no inverno. Agora vamos para os principais desse vídeo, que são os perfumes da Ohana Kameala. Separei aqui seis pra vocês. Gente, esses seis aqui são batata. Poderosos. Todos eles são marcantes, fortes. Só dá pra usar no inverno. E são quentes. São perfumes que aquecem você. Tá? Vou começar indicando o La Vie est Belle. É... Intensement. Tá? Que é esse aqui. Ai, gente. Ainda bem que eu tenho esse perfume. Ai, dá pra matar a saudade do La Vie est Belle Intense. Por que o La Vie est Belle Intensement é ideal pro inverno? Porque esse perfume aqui, ele projeta... Ó, eu vou ser repetitivo, né? Então eu vou falar logo aqui de todos eles pra vocês. Todos esses perfumes que eu mostrei aqui pra vocês, todos eles projetam muito, fixam muito, e assim, são arrasadores. Tá? Todos esses perfumes que eu mostrei aqui pra vocês, fixam no mínimo, no mínimo, nove a dez horas. Tá? Então assim, são poderosos. La Vie est Belle Intensement, ele é o La Vie est Belle tradicional, só que mais cremoso, com toque frutado ali, de frutas vermelhas, e quente. Tá? Ele também tem essa sensação quente na pele, gostosa, sensual. muito boa. Para quem aí busca algo mais classudo, mais vintage, vou indicar o Poème de Lancôme, só que da versão horror da Camela, né? Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Ó, eu jamais, jamais imaginaria que eu iria amar tanto o Poème de Lancôme, que é um perfume, assim, completamente distinto, assim, diferente do nosso cotidiano de hoje em dia, porque hoje em dia a galera só usa o quê? Perfume doce, gourmand, balinha, chocolate, lá lá lá, Wee Pink. E esse aqui não, é um perfume classudo, é um perfume, já ia dizer, viril. Mas se tivesse um perfume viril para uma mulher, seria o Poème de Lancôme, sabe? Um perfume classudo, um perfume elegante, um perfume marcante, um perfume, pá, cheguei chegando, sabe? Maravilhoso. Tanto que o meu tá acabando, sempre que eu uso ele eu recebo muitos elogios. Eu fico impressionado, porque é um perfume assim, que tem cheiro de... Ai, gente, me perdoem, tá? Cheiro de velha, cheiro antigo, cheiro de vó, só que na minha pele eu não sei o que acontece, fica algo doce, cremoso, ai, gostoso e viciante, e as pessoas sempre me elogiam, pelo menos sempre que eu tô usando ele, vou pra algum lugar e é climatizado e tal, ou até mesmo nem climatizado, já usei ele no calor, não façam isso, e eu fui na ótica trocar o óculos e tal, e a tendente disse que eu tava super cheiroso e perguntou que perfume era, e eu falei, Poème de Lancome, mas era da Ohana Camela. Enfim, para as formiguinhas de plantão, meus amores aí que amam, um bom perfume doce, gourmand, acabei de falar, né? Ai, gente, sou muito hipócrita, né? Acabei de criticar as pessoas que só usam perfume docinho, menininha, lá, 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 e vou indicar o unicórnio da Ohana Camela, que é puro, cheiro de chiclete, de chocolate, biscoito, cookie, sorvete napolitano, chocolate de baunilha, chocolate de baunilha é outro? Biscoito de baunilha, bolo de baunilha, cupcake, enfim, tudo que há mais de doce nessa vida. Ai, que delícia. E muito, muito, muito caramelo, muito, muito caramelo. E esse perfume aqui, ele aquece muito, é um perfume doce, quente. Então, é babado esse perfume, tem que ter cuidado, mas é maravilhoso. Outro perfume super babadeiro, que eu amo, é o Black Opium, na versão Le Parfum. Eu gosto de todos os Black Opiums, menos o Neon. O Neon eu achei muito meia boca. Eu amo o tradicional, amo o intenso, que é perfeito, mas o Le Parfum... Que Perfumão! Ai, ele é uma mistura do que há de melhor na linha Black Opium, sabe? Aquela doçura, cremosidade, do Black Opium tradicional, com o café torrado, dark, incensado, do Black Opium intenso. Gente, ai, vou até passar. Ui! Ele é muito bom, muito, muito, muito bom. Nossa! Gente, é perfeito esse perfume. Perfeito! E ele, assim, é ideal para o frio, ideal para o inverno, porque ele é quente. É, de fato, um perfume quente. Se usar no calor, no verão, vai te matar, vai matar as pessoas, porque fica um perfume extremamente enjoativo. Então, frio, inverno, Black Opium, Le Parfum. Aff, ele é muito bom. Esse perfume aqui, é um perfume para quem gosta de algo mais inusitado, para quem gosta mais de fragrâncias diferentonas, fragrâncias meio que até de nicho. Para quem busca é algo diferente, sair da modinha, sair do mais do mesmo. Eu vou indicar esse aqui, ó. É o Chaminé. Esse aqui. Tira em print, tá? Ó. É esse aqui. Não sei se vai focar. Gente, isso aqui tem cheiro, sabe de quê? Fogueira. Fogueira de São João. Lareira. É um perfume que literalmente pega fogo, tá? Porque é um perfume de fato quente. Quando você borrifa ele, você sente cheiro da madeira, da lenha pegando fogo. se você borrifar e fechar os olhos, parece que você está sentado em frente à lareira e está subindo aquelas brasinhas assim, estralando, sabe? E aquele cheiro de fumaça, de madeira queimada. Ó. Cheiro de fumaça pura. É um perfume super incensado, mas é maravilhoso. É. Gente, juro por Deus, comprei um desse aqui de 15ml, porque esse aqui é de 50ml e eu acho ele um perfume muito arriscado para se comprar no blind, para se comprar no escuro sem conhecer. mas todo mundo precisa conhecer esse perfume. É um... É assim. É quase uma experiência olfativa. Muito bom, minha gente. Ai, que delícia. Pena que aqui onde eu moro não faz frio, frio, frio para eu poder usar ele, porque ele é maravilhoso. Só uso ele quando eu vou para a balada, quando eu vou para algum lugar que eu sei que vai ter um ar-condicionado babado, porque ele é poderoso. E para finalizarmos esse vídeo que já está enorme de longo, vou indicar o Classic Essence da Jean Paul Gaultier. Olha o meu onde está. Eu parei de usar porque eu só tenho esse, esse meu aqui de 100ml e, gente, ai, que delícia, que saudade. Ai, como me dá nostalgia, porque eu já usei, já usei tanto esse perfume em vários lugares, várias ocasiões que eu lembro de várias coisas. É um perfume doce, é um perfume cremoso, é um perfume floral, um floral branco, luminoso, maravilhoso também. Combina super com o inverno. Perfeito. E é isso, meus amores. Aqui estão as indicações de hoje para vocês. Perfumes maravilhosos, quentes para usar no inverno, para vocês arrasarem e chamarem a atenção para onde você passar. Não passar despercebida, despercebido. Tá bom? Então, aí, um grande beijo. Ah, todos os links com desconto para vocês estão no primeiro comentário fixado. Tá? Cupom de desconto da Ohana Camela também, tá? É Perful Lovers. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e eu estou aqui exalando Essencial Wood com cheiro de fogueira e maravilhoso. Tá? Beijo, até o próximo vídeo. tchau. Já imaginou conhecer ou ter todas as fragrâncias do mundo? Aquelas fragrâncias que você mais deseja conhecer, mais deseja ter ou aquelas fragrâncias mais comentadas nas redes sociais? Pagando bem pouquinho, agora você pode. Com o site da Guido Decante, que é uma perfumaria online, tem perfumes desde nicho até perfumes baratinhos, contratipos nacionais. Lá tem de tudo um pouco. Perfumaria de nicho, perfumaria de designer, perfumaria de celebridade, tem tudo, gente. Pagando bem pouquinho, tá? Dá uma passadinha lá no site da Guido que é maravilhoso, se apaixone e compre o seu decante. Por quê? Você compra o decante, daí você vai ver, vai analisar se vale a pena comprar aquele perfume ou não. Além de você conhecer aquela fragrância tão desejada, tão sonhada, você ainda vai economizar. Então dá uma passadinha lá no site da Guido Decante que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e utilizarem o cupom ANANIAS terão 5% de desconto. Além dos outros descontos que tem lá no site que é só você conferir. Então dá uma passadinha lá no site da Guido e arrasa nas compras. tchau. Tchau.